Olá, tudo bem? No nosso trato gastrointestinal temos cerca de 100 trilhões de micro-organismos. Mas e daí? Qual a importância disso? Eu já vou te contar. Cientistas descobriram que é inviável a vida sem esta imensidão de minúsculos seres que trazem inúmeros benefícios para a nossa saúde. Eu sou Kayoko Takeda e neste canal eu falo de alimentação saudável, principalmente alimentos fermentados e probióticos e um pouco de culinária oriental. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você gosta dos meus conteúdos e acha que mais pessoas devem assistir, então compartilhe e curta este vídeo. Muito obrigada! O conjunto de micróbios que habitam nosso intestino é chamado de microbiota intestinal e é único para cada pessoa, assim como a nossa impressão digital. A microbiota desempenha funções tão importantes no organismo a ponto de especialistas a considerarem como sendo um órgão. A microbiota consiste numa grande variedade de bactérias, vírus, fungos e outros organismos unicelulares que habitam nosso intestino. São invisíveis a olho nu. Em humanos são encontrados micro-organismos benéficos na boca, nariz, garganta, pulmões, vagina, pele, ouvido, intestinos, etc. Microbioma é a palavra usada para referirmos a todos os genes dentro de um universo, um ecossistema tão complexo e interrelacionado. Por exemplo, microbioma intestinal. Entre os trilhões de seres do microbioma gastrointestinal estão incluídos os micro-organismos do mal que podem causar doenças, mas quando em situação de equilíbrio eles colaboram para o bom andamento das funções do intestino. O segredo para ter saúde perfeita é o equilíbrio do nosso microbioma. Não só a ausência desses seres do nosso microbioma tornando inviável a nossa vida, mas apenas o desequilíbrio entre os micro-organismos benéficos e maléficos em número de indivíduos e diferentes cepas podem desequilibrar o microbioma a ponto de causar doenças e sintomas indesejáveis. O que pode desequilibrar o microbioma? Idade gestacional e tipo de parto vaginal ou cesárea. Atualmente pensa-se que pode ocorrer a transferência de bactérias da mãe para o bebê durante a gravidez através da placenta. O parto vaginal influencia a microbiota intestinal durante os primeiros anos de vida do bebê. Método de alimentação nos primeiros anos de vida, se amamentação ou fórmula, introdução de alimentos sólidos, frutas, legumes, etc. O leite materno não só tem bactérias vivas, mas também é rico em uma grande variedade de carboidratos complexos que o bebê não consegue digerir. Por isso esses nutrientes atuam como prebióticos influenciando a composição das bactérias presentes no intestino do bebê. Por isso dizemos que o leite materno é um simbiótico por conter os probióticos e prebióticos. O uso de medicação, por exemplo, antibiótico ou medicação de uso contínuo também podem influir. Hábitos alimentares e forma de preparar os alimentos Comida hiperprocessada, pobre em fibras, rico em açúcares, carboidratos e gorduras Ambiente e estilo de vida Exercício físico, habitação, cisona rural ou urbana A vida sedentária, a poluição, alterações do peso corporal A obesidade, por exemplo, pode influir no nosso microbioma. O envelhecimento decorrente da idade Hipócrates, o pai da medicina moderna Há mais de dois mil anos atrás Disse que as doenças têm origem no intestino E temos a famosa frase dele Que seu remédio seja seu alimento Hoje a medicina atual vem comprovando esta frase de Hipócrates Mas também dizendo que a cura e prevenção inicia no intestino Através do que comemos Mas eu vou citar algumas doenças que têm relação com o desequilíbrio do microbioma Obesidade, desnutrição, asma e alergias Diabetes e pressão alta Doenças auto-imunes, autismo e outras síndromes do desenvolvimento neurológico Doenças relacionadas à degeneração neurológica Doenças inflamatórias intestinais Doenças celíacas e intolerâncias alimentares Agora veja por que nós não podemos viver sem esses trilhões de seres microscópicos A microbiota intestinal ou o microbioma intestinal Tem inúmeras funções benéficas no nosso organismo Tais como Defender-nos de micro-organismos prejudiciais A primeira barreira encontrada começa através das nossas narinas ou pela boca Ensinar o sistema imunitário a distinguir entre as substâncias boas e substâncias nocivas E a destruir compostos tóxicos Digerir melhor alguns tipos de alimentos como os que têm elevado teor de fibras Quando a nossa microbiota digere a fibra Produz moléculas importantes como os ácidos graxos de cadeia curta Com benefícios para a saúde de um modo global Eu ainda pretendo fazer um vídeo específico sobre estas fibras Retirar a energia dos alimentos Favorecer a absorção de minerais como magnésio, cálcio e ferro Sintetizar vitaminas essenciais Tais como vitamina K, folato, que é a vitamina B9 e aminoácidos Produção de hormônios como a serotonina e dopamina Ajuda a regular o apetite e a sensação de saciedade Influenciar o nosso comportamento e humor Precisamos repor as boas bactérias consumindo alimentos ricos em bactérias probióticas E consumir alimentos ricos em fibras que nutrem as nossas bactérias parceiras E nos dão os produtos desta fermentação que são essenciais para a nossa saúde Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Me diga nos comentários o que achou destas informações Porque a sua opinião é muito importante Se valeu a pena assistir toque no Valeu Se não quiser perder nenhum dos meus vídeos Se inscreva e toque no sininho ao lado E o YouTube vai te avisar todas as vezes que eu tiver um vídeo novo Muito obrigada por assistir Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau